Fala galera, você está no canal do Jota e olha só, não é mais novidade nenhuma que a Disney vem tentando comprar a Fox já há algum tempo e parece que essa possibilidade vai se tornar realidade ainda esse ano e com isso trouxe à tona mais uma vez a euforia dos fãs em saber que os X-Men podem fazer parte do universo Marvel mais uma vez e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como a Marvel conseguiu trazer de volta muitos dos seus personagens que estavam perdidos em outros estúdios se você gostar do vídeo já deixa aquele like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Vem com o Jota! Todos nós sabemos que a Marvel possui um vasto catálogo de personagens e que hoje em dia a marca da Marvel é sinônimo de sucesso mas nem sempre tudo foi flores em meados dos anos 90 a Marvel passou por uma séria crise financeira que a obrigou vender os direitos de muitos de seus grandes personagens como o Hulk, o Homem-Aranha e até mesmo os X-Men e então a Marvel percebeu que filmes de heróis poderia ser algo de sucesso o que traria a empresa de volta ao ápice porém havia um problema, a maioria dos grandes personagens da Marvel já não eram mais da Marvel pois haviam sido vendidos para outros estúdios a saída encontrada foi fazer filmes com heróis menos conhecidos e tentar torná-los personagens famosos e de sucesso e foi aí em 2008 que estreou Homem de Ferro que foi a primeira produção com a marca da Marvel nos cinemas desde então vários personagens foram sendo introduzidos com seus próprios filmes até o lançamento de Vingadores que foi o filme que consolidou de vez o MCU ou o universo cinematográfico da Marvel após muitos filmes ruins da Sony, o Homem-Aranha foi trazido de volta ao universo Marvel através de vários acordos entre as duas partes mas ao contrário do passado, dessa vez o novo cabeça de teia foi muito aceito pelo público o que o consolidou de vez no MCU mas nem tudo andava como o planejado pois ao mesmo tempo que a Marvel construía o seu próprio universo de heróis a Fox também fazia o mesmo Deadpool e X- Apocalipse deram início a esse novo universo de heróis da Fox e logo depois, Logan, Deadpool 2, Novos Mutantes, X-Men, Fênix Negra, Gambit e X-Force foram anunciados pela Fox o que tornava cada vez mais difícil ver os X-Men junto com outros personagens da Marvel novamente a Marvel Studios é de propriedade da Disney que agora já sem crise anunciou no final de 2017 que tentaria comprar a Fox num negócio de mais de 50 bilhões de dólares o que surpreendeu todo mundo, principalmente os fãs da Marvel imediatamente fãs do mundo inteiro ficaram bastante animados com a ideia de ter vários dos personagens importantes da Marvel reunidos novamente e além disso, com a compra, a Disney ficaria com os direitos não somente de seus antigos personagens mas também de franquias como Alien, Avatar, Planeta dos Macacos e Kingsman pois bem, recentemente surgiram algumas notícias de que a transação entre Disney e Fox está quase para chegar ao fim a negociação deve ser concluída até a metade de 2019 e aí sim será questão de tempo até que os X-Men realmente apareçam nas telas dos filmes da Marvel a questão agora é saber como isso será feito pois introduzir os X-Men num universo já consolidado não é tarefa fácil fazer isso é uma missão que requer muita cautela pois será preciso escolher se os filmes que a Fox fez até o momento serão ignorados ou serão considerados e apenas expandidos para o MCU a questão dos elencos também precisa ser bem avaliada pois ao contrário do que aconteceu com o Homem-Aranha substituir os atores pode ser muito prejudicial basicamente a diferença é que o Homem-Aranha já vinha de filmes muito ruins o que fez o público querer esquecer todos aqueles filmes e querer ver algo novo feito do zero já com o X-Men pode ser bastante diferente pois tudo isso vai depender se os filmes anunciados pela Fox até o momento vão fazer sucesso ou não entre o público o fato é que o cinema não possui uma fórmula exata para o sucesso então será preciso experimentar e fazer escolhas certas agora só nos resta esperar para ver como é que a Marvel vai introduzir os tão aguardados X-Men no MCU e em breve eu farei um vídeo explicando algumas das possíveis maneiras de como isso pode acontecer se você está assistindo este vídeo no futuro o link vai estar aqui na descrição e é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje deixe aí nos comentários como é que você acha que os X-Men vão ser introduzidos nesse novo universo Marvel se você gostou do vídeo já deixa aquele like inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo valeu e até a próxima Fui! Fui! Fui!